Em pleno século 21, muitos maragogienses são maltratados pela irresponsabilidade do poder executivo que se omite em levar água de qualidade para as famílias carentes. Júnior, o político diferente, amigo e irmão, e que durante sua trajetória nunca se mostrou subserviente ao prefeito e nem tampouco foi bajulador do poder executivo. Suas cobranças e fiscalizações sempre foram em prol do povo. Está na sua história, está na sua escolha, está na sua vocação. Fiz pelo esporte na sua trajetória, briguei pela educação. Está no ar mais um programa A Voz da Verdade com o vereador Júnior de Barra Grande. Fala, vereador! Pessoal, no programa de hoje eu venho falar um pouco do meu trabalho, vereador, vereador de mandato, hoje eu sou vereador de mandato e venho para a reeleição, eu tenho que mostrar o que fez. Não promete, mostre o que fez, o que foi feito. Eu vou mostrar para vocês, acompanhe o vídeo, me acompanhe na rede social, faça um levantamento, analise meus últimos quatro anos como vereador. Um vereador que não foi omisso em momento algum. Uma das maiores satisfações minhas como político, como vereador, poder trazer esse recurso que é a água aqui para essa comunidade. Acabou aquele sofrimento na maioria das casas, porque tem casa ainda conectada com a rede pública, que está apanhando água pela madrugada, esperando a torneira no pinga-pinga. Agora não, a gente amenizou pelo menos esse sofrimento. Aqui a guerra de água, esse tempo, agora depois que o vereador Júnior botou água aqui, ficou tudo ok, acabou a perda de água. Sempre aqui, agora está a 10%, 10%, 100%. Ah, irmão, o que está aqui é a água que o vereador Júnior colocou água para a gente aqui, a maioria todos aqui, e a água é muito boa, boa mesmo. Achei bom o trabalho dele, a gente aqui estava tudo sem água. A minha satisfação agora é que vai ser bom para a comunidade aqui, que é essa falta de água, que nós não tínhamos. E agora o Júnior chegou aqui, viu a situação e resolveu agir. Aí, estamos parabenizando o trabalho dele, e quero agradecer a ele, que é obrigado ao Júnior. É um privilégio, né, de o Júnior ter essa posição de colocar água aqui, porque faz 12 anos que não tem água, há dificuldades enormes de a gente ter água na torneira. Vereador não promete, mostra o que fez. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo programa, com 15777 ideias na cabeça. No próximo programa, a Voz da Verdade irá mostrar o que o nosso vereador fez de melhor para os nossos desportistas.